As notícias que eu tenho do mercado de criptomoedas hoje aqui não são muito boas. A gente vai fazer uma análise aqui do preço do Bitcoin. Eu vou mostrar para você porque eu acredito que agora é o momento de compra do Bitcoin, o risco retorno não está muito favorável. A gente vai olhar também aqui o preço do Ethereum, que tem algo bem interessante acontecendo. Eu vou falar também sobre a dominância do Bitcoin, as altcoins. E também, pessoal, muito obrigado aqui. Meu último vídeo teve aqui 900 likes. Meu canal atingiu 6.400 inscritos. Eu nunca pensei, nunca imaginei na minha vida acontecer isso aqui. O grupo do Telegram, pessoal, tem mais de 3 mil pessoas. Eu acredito que seja o maior grupo de Bitcoin e criptomoedas do Brasil. Eu aconselho você a entrar e participar do grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição para todo mundo poder participar. Também, pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui nas principais notícias aqui do mercado. Primeira relação ao Tether aqui, porque o Tether tem uma notícia muito ruim para vocês aqui. Eu vou abrir aqui a caixa de Pandora do Bitcoin e criptomoedas para você. Eu vou falar também aqui a notícia sobre Ethereum em relação a SEC. Ethereum, SEC e também o Ripple. Então, pessoal, esse vídeo aqui tem muita informação extremamente importante para todo mundo que está hoje investindo em Bitcoin. Bom, pessoal, vamos entrar aqui então no análise do preço do Bitcoin. Eu não vou aqui gastar muito tempo de vocês na análise do preço do Bitcoin, porque não tem muito o que falar. O ponto que eu quero entrar aqui nesse vídeo é comentar o seguinte, pessoal. Tem várias notícias ruins aí do mercado de criptomoedas surgindo. Vou comentar as notícias um pouco mais no final do vídeo. Então, aconselho você aí ficar até o final, porque realmente vale muito a pena. Todo mundo está envolvido em Bitcoin, criptomoedas nesse momento. Tem que prestar atenção no que eu tenho para dizer aqui, porque essa análise aqui, pessoal, eu faço para mim. Eu sou um investidor aqui. Eu tenho boa parte do meu portfólio aqui em Bitcoin, criptomoedas. Então, eu faço análise para mim e eu quero ajudar o máximo de pessoas a ter sucesso nesse mercado. Então, aconselho você a assistir esse vídeo final, porque ele está extremamente importante. Eu acho que vai ajudar muito a gente. Eu tinha prometido, pessoal, falar sobre as altcoins nesse próximo vídeo. Só que o conteúdo que eu tenho para esse vídeo aqui, ele é muito importante. Eu acredito que vai ser mais importante que falar de altcoins e vai dar alerta para todo mundo. Porque realmente, eu estou falando o que é mais prioridade aqui para vocês. O que for prioridade, eu vou falar nesse canal, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar aqui de novo para a análise do Bitcoin. Aqui é o seguinte. O que a gente vê aqui é o seguinte no Bitcoin, tá? Nesse momento aqui, por que eu não estou pegando muita fé no Bitcoin aqui, pessoal? Essa zona vermelha aqui é a zona de retração na região de 65% de retração do Fibonacci, tá? Porque o Bitcoin está tendo aqui uma resistência nessa região aqui, tá? E esse é o nível que eu comentei para vocês, tá? Que é um nível muito importante que o Bitcoin tem que fechar a próxima semana, tá? Ele fechou aqui no vermelho a semana anterior. Ele tem que fechar a semana, a próxima semana, fechar acima dessa região de 65% aqui. Porque eu comentei isso nesse vídeo aqui, eu aconselho você a assistir, que era o vídeo lá mais importante até então, né, do Bitcoin que eu tinha feito. Eu comentei que o Bitcoin tem que fechar acima dessa região aqui, porque senão a gente pode ter uma reversão, começar a ter uma reversão de tendência e o Bitcoin só começar a cair, tá? Isso aqui eu vou mostrar para você, já mostrei naquele vídeo, eu posso mostrar de novo caso isso aqui se confirme, tá? Vou mostrar para vocês de novo, porque isso aqui é extremamente importante. Então o Bitcoin está tendo uma rejeição nessa região aqui, tá? E para mim é um pouco complicado. Acompanhando aqui os rompimentos que o Bitcoin está tendo, pessoal. Ele rompeu aqui essa linha aqui, ó, que estava acompanhando, está no gráfico até de 15 minutos aqui, ele rompeu essa linha para cima e é um rompimento que foi aqui, ó, não foi nem tão forte, tá? Até o volume aqui, não estou com um indicador aqui agora, mas não foi um volume muito bom e ele bateu aqui, já rejeitou, sabe? Está bem estranho, né? O Bitcoin está andando de lado. Obviamente quando ele anda de lado aqui também com a dominância caindo, a gente vê que as altcoins ganham força, tá? Foi isso que aconteceu. Está no gráfico de dominância do Bitcoin, a gente viu que nos últimos dois dias, tá? A dominância do Bitcoin caiu muito aqui, ó. Então, conforme eu falei no alerta do vídeo anterior, né? Eu falei para vocês que as altcoins vão ganhar muita força e nos últimos dois, três dias subiram muito de preço, né? Agora, você tem que tomar cuidado porque aqui, ó, essa dominância bateu nessa zona de suporte aqui e agora está subindo de novo, tá? Então, tome muito cuidado porque se a dominância começar a subir, né, vai sair dinheiro das altcoins e entrar para o Bitcoin de novo, tá bom? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Esse mercado funciona em ciclos, tá? Vamos falar um pouquinho mais de altcoins um pouquinho mais adiante. Tá? Então, o que eu quero falar em relação à dominância do Bitcoin, em relação ao preço do Bitcoin aqui agora, né, no vídeo aqui, tá? Então, é o seguinte, ó, qual que é o prêmio que o Bitcoin tem aqui? Qual que é o... Se você comprar Bitcoin nesse momento, tá? O que você pode ganhar, na minha opinião, tá? Esse nível aqui do CPR na região dos 44.735 dólares, tá? Esse aqui é o meu alvo, né, o meu alvo bullish para o Bitcoin aqui agora, tá? Nessa região dos 44.700 dólares, tá? Aqui, a gente pode ver também, ó, que aqui na região do R2, o Bitcoin está tendo também uma rejeição aqui também, tá? Então, essa região aqui é bem interessante, a região dos 37.000 dólares, né? Aqui, o Bitcoin está tendo um probleminha aqui, né? Então, qual que é o meu alvo, meu alvo, né, para cima aqui? É esse alvo aqui que eu comentei agora há pouco para vocês. Contudo, pessoal, o preço do Bitcoin, ele está extremamente esticado, tá? Isso eu quero comentar para todo mundo aqui, que eu quero dizer para vocês. O Bitcoin não para aqui, ó, está subindo, 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 está ainda numa tendência de alta, que ele teve uma correção, né, que foi pequena, baseada com o que ele subiu aqui, tá? Então, aqui, ó, o Bitcoin tem um espaço muito grande, tá? Muito grande mesmo para ter uma correção muito forte, tá? Ainda mais com as notícias que eu vou comentar aqui no final desse vídeo. Então, para mim, ó, a gente tem um prêmio aqui de atingir os 44.000 dólares, mas tem um risco, pessoal, do Bitcoin cair até a região dos 19.200 dólares, tá? Eu não estou de brincadeira, isso pode acontecer. Obviamente, para mim, aqui, 19.200 dólares, eu acho que é pouco provável, tá? Para mim, aqui, um número, né, se vocês querem um número que é o número mais baixo que o Bitcoin pode atingir aqui agora, tá? Se tiver um problema bem grande aqui no mercado, tá? Na minha opinião, o Bitcoin poderia atingir aqui a média móvel exponencial de 20 semanas, tá? Vamos mudar para o gráfico semanal aqui, se puxar essa média móvel, ó, essa média móvel agora está aqui na região dos... Essa linha amarela que aparece no gráfico agora, ela está na região aqui dos 22.648 dólares, tá? Que é essa média móvel exponencial de 20 semanas, ou se quiser, você quiser usar também a média simples antimédica de 20 semanas. Essa média o Bitcoin costuma buscar, eu mostrei isso aqui em vários vídeos, tá? Eu não vou repetir de novo. Se você quiser, assiste os vídeos anteriores que eu mostro várias vezes comentando essa média aqui. Então, para mim, esse é o nível que o Bitcoin poderia, ele tem um risco de cair e bater nessa linha aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o risco que eu quero aumentar para vocês, tá? Mas, em relação ao retorno, o Bitcoin tem um retorno de atingir a região lá dos 44 mil dólares comentando para vocês. Então, pessoal, é um risco de retorno que eu acho, para mim, não está muito interessante, tá? Eu estou cogitando aqui também, aqui agora, não está operando, tá? Eu tenho o Bitcoin, tá? Eu estou pensando em botar aqui meus top loss na região um pouco mais abaixo, né? Se o Bitcoin começar aqui, por exemplo, se ele perder essa linha aqui, ó, na região aqui dos 32 mil dólares, mais ou menos, esse outro fundo aqui, ó, para mim, que aqui é um pouco arriscado, que o Bitcoin poderia buscar aqui e continuar subindo, tá? Esse aqui é um problema do Bitcoin, que ele pode buscar esse fundo aqui, né? Então, é um problema de onde você botar a sua top loss aqui, tá? Se ele puxar o VPVR aqui, ó, esses níveis que eu coloquei aqui no gráfico aqui, ó, essas linhas, a laranja, são todas linhas, tá? São linhas aqui do VPVR que eu coloquei para você. São linhas que o Bitcoin vai ter suporte. Então, aqui, ó, 29.287, 26.863, tá? 23.057 dólares, 19.208. São todas linhas aqui, tá? Suportes do VPVR, que é um indicador que eu uso, para ver para onde o Bitcoin pode aqui, né? Onde tem barreiras, né? Forças compradoras ou vendedoras para o Bitcoin, tá? Onde tem mais volume por faixa de preço, tá bom? Então, aqui, pessoal, o Bitcoin... Para botar uma stop loss aqui, pessoal, eu vou botar uma stop loss, provavelmente, que agora eu tenho Bitcoin nessa região, não estou operando aqui, tá? Eu gosto de operar mais futuros, eu não estou operando nesse momento aqui. Eu estou pensando em botar uma stop loss um pouquinho abaixo dessa região aqui, dessa linha aqui, ó, né? Mais ou menos aqui, por exemplo, tá? Então, na região dos 32 mil dólares, tá? Para alguns bitcoins que eu tenho, tá? E estou pensando em botar em algumas corretoras que são corretoras, né? Que eu confio, por exemplo, a Bitstamp ou Kraken, tá? São corretoras que eu uso. Porque se o Bitcoin romper essa linha aqui de suporte, pessoal, a gente pode ver aqui, simplesmente, ele começando, né? A perder muita força e começar a cair para esses níveis aqui, tá? Testar a região dos 29 mil, etc, tá? Então, tirar aqui essa linha. Tem algumas pessoas comentando aqui também sobre o Bitcoin está fazendo um oco aqui nessa região, tá? Isso aqui, para mim, não é um oco válido, tá, pessoal? Um ombro, cabeça e ombro. Se a gente desenhar aqui, por exemplo, aqui, ó, isso aqui não seria um oco, um ombro, cabeça e ombro válido, porque o Bitcoin está fazendo isso aqui, tá? Ele veio de uma descida. Então, isso aqui, para mim, já não vale como ombro, cabeça e ombro, tá bom? Então, para isso aqui ser um ombro, o ombro tem que ter... O Bitcoin tem que estar subindo, assim, tá? Isso aqui seria válido o ombro, cabeça e ombro, beleza? Só isso que eu vou olhar para vocês, porque algumas pessoas estão comentando sobre o oco, mas o oco aqui não existe, tá? Poderia ter um oco aqui, esse oco aqui ainda, para mim, está aberto ainda, tá? Isso aqui poderia acontecer, tá? Ter esse oco aqui, ó, o Bitcoin fazer isso aqui, ó, né? Então, isso aqui poderia acontecer ainda, romper essa região aqui, né? E o Bitcoin atingir aqui um alvo bem para baixo, tá? Esse aqui pode acontecer, na minha opinião, tá bom? Mas, pessoal, qual que é o ponto que eu quero comentar para vocês aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui muito da análise do Bitcoin. O espaço que o Bitcoin tem para subir aqui agora, no curto prazo, na minha opinião, tá? Obviamente, no longo prazo, a gente tem, eu acredito que o Bitcoin vai subir muito mais, mas no curto prazo, pessoal, a gente tem aqui agora um espaço para descer muito maior que subir, então o risco retorno, para mim, não está interessante do Bitcoin, tá bom? Então, esse é o alerta que eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar esses níveis aqui para quem quiser botar algumas ordens de compra nessa região aqui, tá? Enfim, se você quiser dar dislike, eu sei que todo mundo, muita gente está aqui, muitos touros aí do Bitcoin estão aqui e vão querer dar dislike no vídeo. Eu gosto de mostrar a realidade, porque a gente pode ter aqui uma correção ainda bem grande por vir, tá bom? Vamos entrar aqui agora em relação ao Ethereum, pessoal. Só vou comentar para vocês, rápido, em relação ao Ethereum. Depois de fazer esse canalzinho de alta aqui, o Ethereum teve essa correção, né? O Bitcoin teve a correção também e voltou nesse outro canal de alta aqui, tá? Em relação ao Ethereum, na minha opinião, vai depender do que o Bitcoin vai fazer, pessoal, tá? Se o Bitcoin subir, o Ethereum vai subir junto, tá? Se o Bitcoin perder força, tiver um dump forte, o Ethereum vai cair, tá bom? Mas que eu vejo que o Ethereum é o seguinte, ó. O Ethereum também, além de fazer esses canais aqui, está também fazendo esse triângulo aqui, ó. Então, esse triângulo está a ponto de romper também, tá bom? Então, se a gente botar aqui esse triângulo, seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele está até feito aqui com essa linha do canal de baixo aqui, né? O Ethereum está a ponto de romper esse triângulo aqui, que não está um triângulo tão ideal aqui, mas ele poderia romper isso aqui e buscar o topo anterior, que está na região dos 1340, mais ou menos, 1350 dólares, tá? Mas seria interessante o Ethereum romper o topo anterior, 1400, para poder ir lá para o espaço, né? Atingir regiões lá de 2 mil dólares, que eu comentei no outro vídeo sobre análise do Ethereum aqui também, tá? Então, eu não vou quebrar muita cabeça aqui com o Ethereum, porque vai depender do Bitcoin, na minha opinião, mas acompanhe esses canais aqui também, essas linhas aqui, esse triângulo, porque pode ser interessante, né? Se você quiser entrar em uma operação, mas, de novo, vai depender do preço do Bitcoin, tá? Pessoal, em relação aos altcoins, rapidamente, que, então, ó, como eu comentei para vocês, a dominância perdeu força, tá, do Bitcoin, saiu o dinheiro do Bitcoin, entrou para os altcoins, as altcoins subiram de preço, vários subiram de preço, né? Eu dei o alerta para vocês no sábado passado. Só que, pessoal, agora, muito cuidado. Se o Bitcoin tiver uma correção forte, pessoal, vocês podem ter certeza que as altcoins vão derreter. Por isso que as altcoins são um risco, é um jogo muito arriscado, eu comentei para vocês no vídeo, tá? E eu quero dar essa alerta para todo mundo, porque eu não quero que ninguém, depois, me culpe aqui. Ah, pô, André, falando de altcoins e agora, pô, perdi meu dinheiro, sabe? Pessoal, as altcoins são muito perigosos, tá? Se você entrar em altcoins agora, nesse momento, todas as altcoins que você entrar, bote um stop loss em alguma região ali, tá? Para você, caso o Bitcoin simplesmente caia fortemente, você pelo menos tem um stop loss das altcoins em dólar para se proteger, para você não perder todo o seu dinheiro, tá? Então, qualquer ativo que você comprar, defina uma região do stop loss, pode ser bem mais abaixo, não tem problema nenhum. O importante é que você pode perder, por exemplo, 10%, né? 15%, você não pode perder, pessoal, 50%, 60%, tá? Isso que eu não quero que vocês percam, tá bom? Então, todo mercado vai ter um risco, o que você tem que fazer é gerenciar o seu risco para ter um risco menor possível, tá? Essa aqui você tem que fazer e eu peço para vocês tomarem muito cuidado com altcoins, tá? A todo momento, porque, de novo, se o Bitcoin cair, as altcoins vão derreter, tá bom? Então, tome cuidado com isso aí, beleza? E outro ponto aqui, pessoal, que eu quero comentar para vocês, porque esse vídeo aqui está bastante bearish, né? Um vídeo baixista aqui, ó. A gente tem também aqui os gaps SME, pessoal, que estão abertos aqui ainda, tá? Esses gaps não foram fechados. Então, aqui tem gap até na região de 17 mil dólares que está aberto ainda lá no SME. Esses gaps aqui costumam fechar, tá? Então, o Bitcoin está começando a abrir um monte de gap aqui agora, que não está fechado ainda. Então, fico alerta para todo mundo, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o SME, vale a pena. O Bitcoin agora aqui está no bull market ainda, só que as notícias que eu vou comentar para você aqui agora não são muito boas, tá? Então, vou aumentar aqui um pouquinho na notícia. Só antes, pessoal, eu quero comentar aqui sobre a planilha de altcoins, tá? Se você não tem acesso à planilha de altcoins, vai aqui no grupo do Telegram, tá? No grupo do Telegram. Você pode entrar na planilha aqui, não sei o que aconteceu aqui agora, foi desconectado, não sei porquê. Então, assim, ó. A planilha de... Vou dar uma pausa para eu corrigir aqui. Bom, voltou a planilha aqui para funcionar. Então, aqui na planilha, comentei sobre o altcoins flow aqui, como funciona o mercado de criptomoedas, para você entender, tá? Então, basicamente, vem aqui, ó. O dinheiro vai para o Bitcoin, tá? Do Bitcoin, o dinheiro vai para as large caps, né? As altcoins que têm capitalização de mercado maior. Depois, para as que têm menor capitalização, depois é que vai dinheiro para as menores ainda, né? Para as shitcoins, digamos o chamado, né? Depois, elas sobem de preço e o dinheiro volta para o Bitcoin, tá, pessoal? O objetivo de todo mundo que está no mercado de criptomoedas, tá, pessoal? Todo mundo que é trader aí, que conhece esse mercado, é acumular o máximo de Bitcoin. Não importa quanto interessante, porque eu vejo muitas pessoas indo em contato comigo. André, olha o meu projeto aqui. Esse meu projeto é muito legal. Pô, que legal. Olha só, vai ser muito grande e tal. Bacana, pessoal, mas não importa. O dinheiro vai sair do seu projeto, em qualquer momento, vai entrar para o Bitcoin, tá? Essa é a verdade. As pessoas vão vender o seu projeto para comprar Bitcoin. Não importa qual projeto que é. Pode ser o melhor projeto do mundo, o Bitcoin, que as pessoas querem no final, tá bom? Então, entenda sobre esse, aqui, o flow do mercado de altcoins, tá? Vale muito a pena você olhar isso aqui, entender um pouquinho como funciona essa mecânica aqui. Eu deixei aqui links também do Twitter, de onde eu tirei essas informações, tá? Que eu concordo, as informações que eu pesquisei, concordo com elas, tá bom? E também tem um aviso aqui, pessoal, muito importante, tá? Invistam em altcoins por sua conta e risco, tá? Eu estou recomendando para vocês. Eu vou amanhã fazer um vídeo sobre as altcoins, mas esse vídeo aqui é um vídeo de alerta para todo mundo, tá? Porque tem o risco do Bitcoin ter esse dump aí, tá? E por que tem esse risco, pessoal? Vamos entrar aqui nas notícias. A primeira notícia que eu quero comentar aqui, então, é essa notícia aqui do... que eu vi esse material aqui, ó, do Crypto Anonymous aqui, tá? No Medium, falando sobre a questão aqui do Tether, tá, pessoal? O Tether aqui está bem complicado, tá? O Tether é um... É um calcanhar de Aquiles aqui do mercado de criptomoedas, tá? Eu comentei isso aqui nos vídeos no começo do canal. Algumas pessoas perguntaram... André, por que o Tether é o calcanhar de Aquiles, né? E eu até não respondi essa pergunta no começo, comecei a levar adiante aqui, né? Eu comecei a fazer outros conteúdos, nunca respondi essa pergunta, mas eu quero responder para vocês aqui essa pergunta hoje, pessoal. O Tether, tá, é um token criado lá, né, para uma empresa, que eles hoje em dia não são transparentes, eles não conseguem provar, não tem nenhuma prova que eles têm, né, que eles estão pareando com o dólar. Ou seja, cada Tether, cada Tether emitido, cada token, ele não tem, na verdade, um dólar correspondente, tá? Eles não conseguem provar isso aí. E esse é o problema que está acontecendo. Tem um escritório lá em Nova York que está agora abrindo uma investigação e processando lá, né, um processo com a Bitfinex e o Tether, tá? Isso pode abrir aqui um problema, a caixa de Pandora do Bitcoin, tá? Porque isso aqui é um risco muito grande, porque o Tether, na minha opinião, ele está diretamente envolvido aqui, né, com toda essa manipulação que existe também no Bitcoin, tá? O Bitcoin também é manipulado, pessoal. Esse é um ponto que eu quero deixar para vocês, tá? Existe manipulação muito forte do Bitcoin. Como existe em outros mercados também, como ouro, né, ou outros ativos, existe muita manipulação, tá? Só que o Bitcoin, na minha opinião, ainda tem até mais manipulação, né, mais manipulação que ouro ou outros ativos, na minha opinião, tá bom? E esse ativo aqui mostra como funciona a manipulação do Bitcoin, tá? Com o Tether, tá bom? Então, como funciona? O pessoal começa a emitir essa moeda do Tether, né, que é o dólar correspondente, tá? E aqui é o seguinte, ó. Aqui mostra um gráfico, pessoal, que é bem chocante, ó. Como funciona o fluxo de dinheiro do Tether para o Bitcoin, tá? Aqui tem um gráfico mostrando, ó. A maioria do dinheiro que vai para o Bitcoin vem do Tether, ó. Tether para o Bitcoin e depois vai para as outras altcoins, ó. Então, ó. Vem pouco dólar, né, cash dinheiro, dinheiro de dólar mesmo, tá? Dólar, outras moedas. A maioria vem por Tether mesmo, tá? Aqui, no caso, são todas as corretoras que existem, né? Aqui, por exemplo, aqui mostrando as corretoras, as moedas principais, né? Por exemplo, aqui, ó. Ethereum, Litecoin, Cardano, Bitcoin Cash. Da onde vem o dinheiro? A maioria vem do Tether, tá, pessoal? Então, conselho, eu vou deixar esse link aqui desse artigo para vocês lerem, tá? Conselho que todo mundo está investindo em Bitcoin, que tu moedas lê esse artigo, tá? Está expondo aqui como funciona a questão do Tether, tá? Obviamente, me parece que é bem, assim, real, tá? Eu não entrei em detalhe aqui para ver esses gráficos aqui, realmente, se os dados estão batendo, mas me parece bastante real aqui, faz sentido, porque a gente vê que o volume de Tether é muito grande nas corretoras, tá? Então, aqui, ó. O que mais esse artigo comentando aqui, ó? Falando aqui, ó. Que lá a Coinbase Pro, que a Coinbase é uma corretora lá nos Estados Unidos, né? Que a Coinbase Pro, ela... Ela, no caso, ela é muito regulamentada nos Estados Unidos, lá eles não podem usar Tether. Então, também a Kraken nos Estados Unidos não pode usar Tether, usa pouco Tether. Na verdade, a Kraken usa, né? Mas a Coinbase, ela é 100% regulamentada, ela não usa Tether, pessoal. O Tether é um problema lá para eles, tá? Eles não querem, não podem usar, né? Então, a maioria das corretoras dos Estados Unidos tem problema com Tether, por isso que todas as corretoras que não usam, que usam Tether, estão fora dos Estados Unidos, tá? Então, essa que é a questão aqui agora, tá bom? Então, aqui, mostrando a Coinbase, a Binance, por exemplo, aqui, ó, muito Tether na Binance, tá? Então, se eu pudesse abrir essa imagem para você aqui, ó. A Binance entra aqui, ó, praticamente muito dinheiro, né? A maioria é Tether que vai para o Bitcoin, para as outras altcoins aqui também, tá? Aqui mais aqui, ó, o BitZ, que até é outro corretor aqui, eu não conheço. A HitBTC também, tá? Então, muito dinheiro saindo do Tether. E esse que é o problema, pessoal, porque, olha aqui, ó, emissão de Tether ao longo tempo, eles emitem Tether de forma igual, também, esse artigo comentando, tá? Que esse artigo... Eu não vou entrar no detalhe do artigo aqui também, ó. Então, aqui, ó, mostrando a emissão de Tether realmente se relacionou com o preço do Bitcoin, tá? Então, sempre que o Bitcoin aumentou de preço, é quando tem emissão de Tether, tá, pessoal? Então, isso aqui é bem interessante, tá? Então, para mim, existe uma manipulação do Bitcoin, sim, com Tether. E se isso aqui for comprovado, né, que tem a emissão de Tether fora de controle, que não tem pareamento, enfim, não tem... não existe um dólar para cada Tether, né? Eles tinham até o dia 15 de janeiro agora para mostrar essa documentação. A gente pode ver uma bomba para baixo aqui do Tether, tá? A bomba... o mercado de criptomoedas é o Bitcoin, pode cair muito forte, tá? Isso aqui pode levar o preço do Bitcoin a cair bastante, tá? Contudo, pessoal, o que eu quero comentar para vocês aqui, antes de fechar esse... Aqui tem um gráfico mostrando aqui, ó, sobre a impressão de Tether, como são valores aqui fechadinhos, enfim, né? E aqui como são... dinheiro em SDC, né? Que é a moeda lá da Coinbase, né? Então, o que eu quero comentar para vocês aqui, pessoal? Eu conselho vocês lerem esse ativo aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões, tá? Isso é interessante vocês darem uma olhada. Mas o que eu acredito aqui, pessoal? O Tether pode influenciar no preço do Bitcoin no curto prazo. O Bitcoin pode cair, que seja, sei lá, para 10 mil dólares, tá? É 19 mil dólares, o número que vocês imaginarem, tá? Vai ser no curto prazo. Isso aqui não influencia os fundamentos do Bitcoin, tá? Vai ser uma oportunidade para você comprar Bitcoin mais barato se isso aqui sair, se der um problema, né? Vai ser uma oportunidade de você comprar Bitcoin mais barato. E isso que eu quero deixar claro para vocês. Todo mundo que está no mercado de criptomoedas, Bitcoin, tá? Principalmente Bitcoin aqui. Se isso aqui estourar, sair essa bomba do Tether aqui, essa investigação que saiu aqui, Essas informações. Para mim, vai ser uma oportunidade de comprar Bitcoin mais barato. Por isso que eu estou trabalhando com stop loss. Bitcoin, saiu essa bomba aqui, estourou o Bitcoin e foi para 5 mil dólares, tá? Eu vou comprar todo o meu dinheiro de Bitcoin de novo e vou botar provavelmente mais dinheiro em Bitcoin ainda, tá? Então essa aqui é a minha ideia. Então esse é o ponto que eu queria comentar para vocês, tá, pessoal? Leia esse artigo aqui, me deixou bastante assustado essas informações aqui do Tether. Eu já desconfiava bastante, já vi bastante informações sobre isso, mas agora aqui, com esses dados todos, vale muito a pena você ler esse artigo. Todo mundo tem que ler, com certeza, tá? Vamos falar aqui em relação ao Tether e a Sec, tá? Pessoal, minha opinião sobre esse assunto aqui do Tether e a Sec, algumas pessoas perguntaram, tá? O Ripple, na minha opinião, eu acho minha opinião, que vou até botar para vocês aqui a minha tela inteira para a gente poder ver. A minha opinião é que a Ripple está ferrada, pessoal. Acho que a Sec vai pegar a Ripple, tá bom? Então eu acho que vai ser bem difícil da Ripple escapar, tá? É um projeto extremamente centralizado, tá bom? Eles controlam lá 60% da quantidade de Ripples que existe, né? Isso é RP. Então, eles vão metindo esse mercado. Então, funciona como se fosse uma security, né? Está trabalhando como se fosse uma security. E eu acredito que a Sec, a Ripple vai ser difícil a Ripple comprovar isso aqui, tá? Poder se ajudar, né? Não vai conseguir sair fora disso aqui, tá? Então, se isso acontecer, pessoal, a multa vai ser muito forte. Vocês se preparam. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre as multas mais diante, tá? A multa da Ripple vai ser bem complicada. E a Ripple provavelmente vai... Não sei o que vai acontecer, tá? Nesses casos aqui. Mas a Ripple pode ter um problema bem sério. Em relação ao Ethereum, tá? O Ethereum, ele é um projeto descentralizado. Hoje em dia, o Ethereum teve uma SEO lá em 2014, né? Que eles emitiram 72 milhões de Ethereos. Fizeram uma pré-venda e tal. Mas essa regra mudou, né? A partir de 2018, mais ou menos 2019. Então, a partir de 2018, 2019, quem tá centralizado, quem tá fazendo isso agora, né? Que tem problema. Ethereum tá descentralizado, pessoal. Pra mim, eu acho que vai ser bem difícil a SEC pegar o Ethereum, tá? Bitcoin é impossível. Bitcoin é descentralizado. Não teve pré-venda, não teve nada, tá? Mas tome cuidado com as altcoins de vocês, porque as altcoins podem ter problemas, tá? Todas as altcoins de vocês que tiveram pré-venda, que tiveram uma pré-venda com pessoas envolvidas nos Estados Unidos, pessoal, tomem cuidado. Ainda mais essas altcoins que têm uma centralização de dinheiro, né? Elas podem ter problema com a SEC, tá? Se a SEC pegar a XRP aqui, vai começar a pegar outras altcoins, tá? E isso aqui pode levar o mercado de criptomoedas também a cair, tá bom? Esse é o ponto que eu queria comentar nesse vídeo, tá bom? E olha aqui, ó. Se a gente pegar as multas, por exemplo, que esses bancos têm, ó. Esses bancos aqui nos Estados Unidos, que manipulam ouro, outros ativos, eles recebem multas aqui, ó. Esse site mostrando aqui, ó. Good Job First. Você pode pesquisar aqui a Violation Tracker aqui, ó. Deixa eu botar aqui no gráfico, pessoal. Tá a tela inteira, desculpa. Nem me notei aqui, ó. Se vocês olharem esse site aqui, então, Good Job First, tá? Aqui mostra as multas que esses bancos tiveram por manipulação de ativos, tá bom? Então aqui, ó. Isso aqui é manipulação de ouro, outras coisas, tá? Que os bancos fazem. Então eles recebem multas bastante pesadas, tá? E se a Tether for pego aqui, por exemplo, uma manipulação, como provavelmente isso aqui pode acontecer, a multa vai ser bem pesada, né? E a gente sabe que a Tether, por exemplo, aqui, ó, na qual ninguém vai ver, a posição dela no ranking de criptomoedas aqui é na terceira posição, com mais aqui, ó. Vamos botar em dólar de novo aqui pra gente dar uma olhada, ó. Com mais aqui de 20, 25 bilhões de dólares aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. 24 bilhões de dólares aqui agora, né, de capacitação de mercado, tá? Então se essa multa vier aqui pra Tether, a Tether vai desaparecer, pessoal. Vai dar uma confusão enorme, tá? Isso aqui vai dar uma confusão enorme. Então as multas não são leves, tá? Pra esses bancos e provavelmente pra Tether aqui, pra mim a Tether vai desaparecer, tá? Vai dar um problema gigante. Isso aqui vai gerar um efeito cascata no mercado de criptomoedas com vocês, como ninguém nunca viu antes, tá bom, pessoal? Então esse é o ponto que eu queria comentar pra vocês, tá? Contudo aqui, ó, um ponto que eu queria deixar pra vocês. Olhando esse gráfico da CryptoQuant, tá? A CryptoQuant é uma ferramenta que eu uso, eu recomendo pra vocês. Tem um link na página de bônus aqui do canal. Aqui não tem muito Bitcoin entrando pras exchanges pra venda, tá? Me parece que pelo menos aqui agora, olhando aqui até os dados do dia 17, não tem muito Bitcoin chegando pras exchanges pra venda. Esse gráfico da CryptoQuant mostra aqui, deixa eu mudar minha câmera pro outro lado que vocês não estão vendo, na verdade, né? Então aqui mostra que a quantidade de Bitcoins não estão, não estão, nas exchanges não estão aumentando, tá? Então isso aqui não é um sinal ainda pra se preocupar, mas eu aconselho que todo mundo fique atento, tá? Porque a gente pode, se isso aqui cair nas notícias gerais aqui, pessoal, simplesmente o mercado de plomoedas pode desabar, tá? Então é um ponto que eu queria comentar pra vocês, tá bom? Obviamente, pessoal, em relação ao Bitcoin, o Bitcoin ainda pode subir bastante, tá? Só voltando aqui um pouquinho no gráfico pra vocês. O Bitcoin pode subir bastante. Eu não tô dizendo pra vocês que o Bitcoin ainda vai subir, só que as notícias não são boas, tá? A formação do Bitcoin aqui não tá muito interessante. Então você tem que tomar cuidado e gerenciar os seus riscos, porque eu vi muita gente comprando Bitcoin nesse momento, tá? Botando... O que eu mais vejo aqui no grupo do Telegram é o pessoal perguntando sobre o Pix da Binance. Então, tome cuidado pra você não perder o seu dinheiro suado aí, que eu sei que todo mundo trabalha pesado pra ganhar dinheiro, né? Não é fácil. Então, pessoal, essa é a dica do canal aqui. Eu quero que todo mundo tenha bastante sucesso a investir no criptomoedas. Fiquem preparados pra todos os cenários, tá? Um cenário de compra, um cenário de subir o preço ou um cenário de Bitcoin começar a perder, cair forte, tá? Eu tô preparado pros dois cenários e aconselho que vocês se preparem também, tá bom? Então o vídeo de hoje ficou longo aqui, pessoal, mas acredito que eu vou deixar o alerta pra todo mundo. Amanhã eu vou fazer o vídeo de Ocho Coins, eu prometo pra vocês, tá? Tudo é vendas pra vocês. O vídeo ficou extremamente longo aqui, mas acho que dei o recado que deveria dar, tá bom? Então se inscrevam no canal, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí, ativem as notificações e eu vejo vocês aí todos muito em breve. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!